Nem tudo é o que parece, ninguém se pode confiar Aranha, você está na teia, fugir das ilusões Você tem que acordar! Vou pegar aquilo que é meu fugir Enquanto não me importa se pessoas vão morrer Voltei no chamar de revolução, pra gente o Tony era um vilão Você está caindo em mais uma ilusão Mistério, mistério, onde meu vingadores? Mistério, mistério, que eu vou fazer sucesso Mistério, mistério, que eu vou fazer sucesso